Opa galera, e aí? Aqui fala é o Houters, aqui pra mais vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou estar aqui no Skywars do Mush Pra mostrar basicamente o kit mais OP E ao mesmo tempo o menos usado do Skywars Música Eu normalmente no Skywars Ou usava o Golden Boy ou o Scout Só que quando eu descobri esse kit Eu descobri também que ele era o mais OP de todos Que é basicamente o Cavaleiro Tá, só de tu olhar assim ele pode parecer que não é tão bom Mas na verdade ele é o kit mais OP de todos Pensa assim, tu tá jogando Skywars de boa E de repente tu vê um fucking cavalo vindo pra cima de ti Isso não é tipo uma coisa normal Então como é que tu reage a isso? O que tu faz? Ai, errei o cara Esse cara não... Tá, agora é hora de usar o cavalo Usei o cavalo O sentido do kit do cavalo é basicamente tu acertar sem ser acertado Pensa, a pessoa não vai estar acostumada a chegar um cara de cavalo Querendo tirar o PP com ela E ela vai acabar acertando só o cavalo E a pessoa não vai tomar dano Isso é o que deixa o kit tão OP É basicamente as pessoas não saber lidar com o kit, velho Porque a real é que é um pouco fácil E tu sabe o que tu precisa fazer, sabe? O moleque me botou lava, mano Aqui ó, vou usar o cavalo agora Eita, os caras tão tirando o PP ali Vou dar um pulão Vem aqui cara, eu tô de cavalo Show Olha aqui ó Vamo ver quantos hits ele vai conseguir me dar Tá aqui no caso Zé Eu hitei o cavalo Vamo cara, o cara só tá correndo, mano O cavalo é tão OP assim Aí, olha isso Meu cavalo morreu A real é que se a pessoa for boa Um pouco boa pelo menos Ela já não vai ser tão difícil de matar o cavalo, sabe? Porque ela vai tá acertando o cavalo E vai ser mais fácil acertar o cavalo Dela acertar o cavalo E eu não tô acertando nada Porque o cavalo vai tá longe Aí Não sei se deu pra entender Mas basicamente ela vai ter um reach maior Já que ela tem que acertar o cavalo E eu tenho que acertar ela Usei o cavalo Vamo ver quantos hits ele me acerta E quantos hits no cavalo ele me acerta O cara correu, velho Esse aqui tinha muito OP Olha isso, o cara não consegue Tá, tá certo que é Deixa eu sair do cavalo aqui Tá certo que é bem mais difícil de combar o cara Quando você tá num fucking cavalo Mas do mesmo jeito aqui, ó Olha isso Meu Deus, tá Agora sim, foi um combo de cavalo Cês não entenderam? Os caras praticamente não me deram um hit E eu dei 500 nele Quer dizer Opa, agora o cara matou o cavalo, né? Daí agora ferrou, né? O cara caiu ali Volta aqui Tá, aqui eu tenho uma lava, né? O monstro tá bem lagado Então vai ser tipo um pouco mais difícil Eu conseguir ganhar direto assim Mas eu vou tá tentando do mesmo jeito Na verdade eu vou te falar Uma Ó Tá, consegui pegar aqui Eu acho que eu já vou ativar o cavalo Só Vou usar isso aqui Ok, cavalo Mano Meu Deus, os caras tão me acertando o hit Vocês tão me ac... Será que os caras ainda vê? Peraí Deixa eu ver se eu tomo um hit Cavalo fantasma Peraí, vamos ver Ele... Não, ele vai matar o cavalo Solta por cima dele aqui, ó Errou Não Ah, matou o cavalo Tá, eu cheguei aqui no meio Desse cara aqui, ó E ele precisa... É, eu não caí, né? Meu amigo O meio tá praticamente todo meu Eita Então vou correr daqui Na verdade agora eu vou Usar o cavalo 3, 2, 1 Cavalo Olha isso Eu não tô tomando hit Eu não tô tomando hit É só o cavalo Agora eu saio aqui P... Com uma vantagem de vida Comer uma maçã aqui, né? Pra cacar sem bagulho aqui Esse cara aqui dá pra matar ele, né? É Com certeza O cara vindo ali atrás Finge que eu não tô vendo Quer dizer Ele que não tá me vendo, né? Corre, corre Próxima vítima Combo o meu cavalo Ver esse cara Vai ter que pagar, hein? Tá, voltei E já matei o cara Ah, mano Esse lag Tem mais um cara Aqui no meio Quer dizer Porque Tem bem mais que um cara Ah, merda Meu Deus Eu não sei correr mais Mano, minha vida tá Tá uma beleza Oh, mano Aqui Já tá morrendo Eu que tô morrendo, né? Mas aqui provavelmente vai ser a última partida Só que eu não sei se o vídeo vai estar muito longo Ou muito curto Ou Sei lá Eu não tô jogando Eu ainda não tô editando o vídeo, né? Ai, lag Por mim já morri Pra esse Morra Morra Obrigado Já vou ir nele E mostrar todas as minhas habilidades Vê, esses dias eu acertei tipo Cinco blocos, eu acho Que o de Brasley Com Com Speed 1 Tipo, não é muita coisa, mas Speed 1, né? Para me equipar Eu nem peguei Ah, não Eu peguei aqui Bom, galera Esse foi o vídeo Deixa o like se gostou Deixa o dislike se não gostou E falou Tchau 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 Tchau